Vamos fazer um corte bom pra você colocar lá e os caras achar que foi polêmico. Fala. Meu maior sonho, meu maior sonho, desde que eu casei com ela, é comer a irmã dela. Sério? Meu maior sonho, desde que eu casei com ela, meu maior sonho, desde que eu casei com ela, é comer a irmã dela. Sério? Desde que eu casei. Por que, cara? Porque ela é filha única. Aí pronto, vai ter um corte disso. Corta só isso, o sonho do Matheus Ceará é comer a irmã da mulher. Aí você vai ver, nossa, que cara babaca. Que cara, meu Deus. Como ela está com ele. Como tem gente que aguenta esse tipo de coisa. Nossa, e ela ficou com a cara, eu falei, carai, será que ela não entendeu que foi piada? Não é assim, né? Então, você ajudou, eu fiquei assim, carai, será que ela não entendeu? O que que é isso? Falta de rola. Pode ser também, mano. Quem transa não... É, quem transa não enche o saco de ninguém. Também acho, mano. Gente feliz não enche o saco. Gente feliz não enche o saco. Por isso que a gente goza, né, meu amor? Uma vez por mês tá ali, ó. Comparecendo. Chega e estrala. Uma vez por mês. Três pedaladas já abriu a sangria. Sabe quando você vai subir e você pega aquela bicicletinha com a corrente meio bamba, você força três pedaladas na corrente e cai? É isso. Zé, zé, cá. É o dono dessa porra. Uma vez por mês tá sempre lá. Tá. Conta uma piada pro seu pai. Gosto? Ele gosta. Pelo amor de Deus. Meu avô, seu antenor. Peraí, gosta. Meu avô, seu antenor. Ah. Completou 60 anos de casados. Ele e o vovó acordou de manhã e falou, bora comemorar. Fala, bora, como? Ele falou, bora embaixo da árvore. Que nem quando a gente tinha 19 anos, tu mete a mão na seca, eu levanto o vestido e soca a rola. Caralho. Ela falou, bora. E foi, então bora. Chegou embaixo da árvore, levantou o vestido dela e falou, mete a mão na seca, felada puta. Fala, meteu a mão na seca. Porque ele falou, ah, vai, pau, meteu a rola, os dois se tremendo três minutos. Ele, aí, felada puta. Não era a rola que tu queria? Ela, que delícia, antenor. Lembrou como a gente tinha 19 anos de idade. Ele falou, pois é. Só quando tu tinha 19 anos, tu não se tremia desse jeito, não. Ela falou que naquele tempo a seca não era erétrica, né? Erétrica. Erétrica. Se tremendo ainda, era erétrica, né? A modernidade. E os dois fodem até hoje. Até hoje, viu, fode. Se eu passei na frente do quarto, eu escutei vovó. Ai, ontem, não chega, entrou o grosso. Ele falou, é que eu pus dobrado, tava meio mole. Amei mole. Imagina, né, o tamanho da... Da grossura. Só dobrando, assim, ó, aquela... Pão velho. Chibata, né? Aquele nervão com as leis. O meu destino fala chibata. Chibata. Ô, qual que é daquela lá, caralho? Do oito infinito, né? Cara, oito infinito não é uma piada, é uma dica sexual. É uma dica sexual. Por quê? Porque é constatado que o homem não sabe muito bem chibar um grelo. É. É. Tem uns caras que perguntam, é no carocim? Carocim. É que no carocim... É no carocim. Então, o que eu criei? Eu criei o oito infinito, que é uma dica para as pessoas poderem dar um prazer sexual e excitar a sua mulher antes da penetração rolal. Rolal. Como é que funciona? Rolal. Penetração rolal. Não é penetração peniana, entendeu? Eu não lido com pênis, eu lido com rola. Então é rolal. O rola é mais bonito de falar. O rola é mais... Rola, né? Rola. Bunda, rola. Segura a minha rola, caralho. Segura a minha rola. Quer uma rolada na cara? Rolada é foda. Rolada. Rolada. E aí você faz o quê? Você chega em casa... Tem que ser hoje. Chega em casa, pede para a mulher sentar na cama com as perninhas dobradas assim e encostar as costas na cabeceira da cama. Se a cama não tiver cabeceira, é melhor ainda. Porque ela vai encostar as costas na parede gelada, o bico do peito fica duro na hora. Dá a impressão que ela está com tesão de verdade. Sim. É. Aí você vem ali e vai bater a língua na ponta do grelho. Olha o que esse cara está ensinando. Vamos lá. É. Você vem com a língua na ponta do grelho. E sem passar nos buracos da xoxota nem do cu, você fica passando a língua no movimento de oito infinito. Só assim, ó. Grelho. Grelho. Não entra? Não entra. Só em volta. É um oito infinito aqui, ó. Você passa. Grelho. Contorna. 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 Grelho. Oito infinito. Oito infinito. Cinco minutos você vê a barba do quiabo minando aqui assim. E você continua. Grelho. Grelho. A mulher fica com tesão, começa a arrastar a bunda na cama. E você só dominando. Grelho. 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 Você olha, tá com o cu no pé da cama já e a cama tá com aquele racho de lesma seca. De fora a fora. De tanto tesão que dá o oito infinito. Caralho. Mas melhor que o oito infinito. Eu tenho feito pouco o oito infinito. O que a gente mais faz ultimamente é o saquinho de chá. Já fez o saquinho de chá? Não. É bom demais. Porque não precisa tá com o pau duro. Não precisa. Você pede pra sua mulher deitar na cama com a boca aberta aqui assim, ó. Posso subir nessa cadeira aqui? Pode. Você pede pra sua mulher ficar com a boca aberta. Quer subir na mesa? Acho que é mais firme. Não, tranquilo. Faz aqui. Você pede pra mulher ficar com a boca aberta aqui embaixo na cama aqui assim. Tá pegando a câmera, tá, né? Tá. E aí você pede pra ela ficar com a boca aberta, você levanta a rola mole. Mole já? Mole, porque ele não subiu. Não, entendi. Aí você levanta a rola mole aqui, os ovos ficam pendurados, você fica só aqui num saquinho de chá na boca dela. Gostoso. E quanto mais velho o cara, mais os ovos descem. Rola, 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 rola. Porque chegou a idade, os seus ovos já dão uma descida? Mais ou menos. O meu ovo é pequeno, o dele que parece uma manga. É, vai descendo assim, você fala, caralho, o que tá acontecendo? Vai passando o ano. O meu mata asfixiada. A pele afina. E os ovos pesam, né? O caroço do ovo pesa e vai puxando aquele negócio, fica um... Fica uma bolsa, uma sacola. É, uma bolsa, parece o papo de um piru. Quanto mais velho, menos você vai descer. Menos esforço. O Igão, ele tem um pulmão, parece o saco dele. É foda, velho, porque vai chegando. Não, mano, não vai na boca. Não dá pra foder na praia, né? Afoga a pessoa. Não dá pra foder na praia, senão enche o cu da mulher de areia, né? Nossa senhora. Vai varrendo. O que que é isso? Não, eu vou colocar a areia aqui embaixo do tapete. O que é isso? O que é isso? Tampando, tampando o cu. Tem uma puta cuspida aqui também agora. Nossa senhora, mano. Pior que ele fala essas merda, a gente que imaginando as coisas, tá ligado? É, você conhece o saco dele, né? Conheço. Eu queria outra água, se tiver. Pega lá. Pega uma aguinha pra ele. Eu tomei três. Mano, eu tô sem graça. Seu mãe e seu pai tá aqui, mano. Mas a gente nem conhece. Ele fala, conhece? Eu falei, o senhor conhece? Mas não conhecia o meu saco. É verdade. Mas todo mundo... Você tá em frente à esposa dele. É. Mas é porque a gente... O saco tá quase no pé. Pelo menos. Ela tá chutando aqui, não sabe o que que é. Achou que era um gato. Ela achou que era um gato que tinha aqui no estúdio, batendo. Olha, tá quentinho. Passando o pé na barriga, quentinho. Credo, mano. O saco no gel, o cara passando o pé. Tá bem quietinho. Achei que era um gato. Barriguinha do bichinho. Esse gato não se mexe. Tá morta essa porra dela. Acionou. Ai, meu Deus do céu, mano. Vocês são loucos, bicho. O cara, ele é o cara que mais fala bobagem, mano. Não sou, não, cara. Não sou, não. Uma vez eu fui comer o cu de um cara. Conta, conta, por favor. Não, quando eu cheguei em São Paulo. Eu era jovem, não tinha muito de dinheiro. Eu fui conhecer aqui a Augusta. Tinha um rapazinho novinho lá. Falei, quanto é que é o serviço aí, menino? Ele falou, é cinco reais. Cinco? É. Eu falei, onde é que eu te como? Ele falou, no cu, né? Eu falei, não, bicho, o lugar. Ele falou, tem uma Kombi aqui. A gente abre a porta. Aí abriu a porta da Kombi. Aquelas Kombi eu tinha que abrir a porta no meio. Ele botou a mão no assoalho da Kombi. Descia a rola no cu dele. Na hora que eu puxei, saiu uma casca de feijão. Nossa. Aí eu olhei e falei, bicho, uma casca de feijão. Ele falou, cinco reais, você queria o quê? Filé e fritas? Calmo. Calmíssimo. Eu não falo besteira. Eu falo as coisas normais. Calmo. Da vida, né? É, coisa da vida. Coisa da vida. E é coisa de família. Eu tenho uma piada que eu queria contar aqui, que eu nunca contei em lugar nenhum. Não, por favor. Nossa, por favor. Aqui é o lugar. Não, eu conto. Conta. Ah, é a do tapete. Eu tenho uma... É que ela é mais compridinha, mas dá pra contar aqui. Já estão chamando aqui, ó. O tapete... Ah, eu tenho uma sobrinha que ela chama... Eu vou contar olhando pra ele, que ele é mais... Ele quer rir, mas não pode. Fica sem graça. E ela chama Keline. Ela gosta de comprar tapete. Uma vez ela passou no centro da cidade, ela viu um tapete na porta da loja e o vendedor, aqueles alagoanos, sabe? De três por dois por oito. Ela falou, moço, quanto é que custa esse tapete? Ele falou, é seiscentos. Ela falou, faz por trezentos. Não, ele falou, faço não. Mas se você quiser, tem um jeito que você ganha esse tapete de graça. Ela falou, que jeito que é? Falei, solto dar o cu pra mim em cima dele sem peidar. Caralho. Ela, que específico. Sem peidar. Ela, credo, moço. Proposta indecente. Ele falou, pois é. Ela falou, mas eu não posso peidar, não. Já mudando de assunto. Ele falou, pode não. Vamos, vamos. Baixou a porta da loja, tirou o tapete no chão. A menina ficou de quatro. Não é que ele tirou aquela rola preta pra fora. Parecia o braço do Darth Vader. Aquela cabeça roxa, parecia uma ameixa madura. O pau dele era de virgem e ele era de touro. Cacete. É o pau. Preto, bonito, brilhoso. Dá uma cuspida na cabeça e fala, pode arrepender mais não. Com esses dois dedos, ele segura ela aqui na virilha. Pra não refugar, né? Sabe quando você bate o pé e o cachorro tá dentado e sai batendo na unha? É, ele botou o dedo aqui. Porque se eu botar, ela segurou na virilha, ajeitou na cabeça aqui e só tal. Tal. Peidou, ó. Perdeu. Três bombadas já peidou. Chegou em casa e falou, mãe, o Alagoa não passou eu pra trás lá. O que é que ele fez? Ele prometeu o tapete. Diz que era seiscentos, eu quis dar trezentos. Ele não quis não. Aí disse que ia dar o cupre em cima do tapete sem peidar. Eu não aguentei não, mãe. Eu peidei. A mãe daí falou, pô, eu vou lá. Ninguém faz isso com a minha filha. Mãe, não vai não, mãe. O homem tem uma rola preta. Desse tamanho. Ela falou, não, eu vou. Você tem mania de reclamar por pouca coisa. Eu sei, te conheço. Aí foi a mãe. Ele falou, escuta aqui, foi tu que prometeu o tapete? Ele foi. Mas se a senhora quiser, não pode peidar, não. Ela falou, pô, vamos lá. Ele falou, vamos. Baixou a porta da loja, tirou o tapete no chão. Olha que ele viu a véia nua. Ele falou, eu vou comer só pra fazer o mal. Pôs a véia de quatro e deixou a rola tão dura que ele deu dois tapas na cabeça. A bicha fez uma curva assim. Ela olhou por cima e falou, puta que pariu, não tenho experiência com curva, não. Mas ela pensou, falou, na hora que chegar no meio da curva, eu prendo a respiração, a curva passa e chega nos ovos. Que é o freio do saco, né? O freio da rola é o saco. Se fosse, se fizesse igual o motor de caminhão, cada bombada que você desse, você ia fazer. E é freio. Que bosta. Aí ele foi lá, deu uma melada na cabeça. Nossa senhora. E ajeitou a curvinha assim. E às vezes a gente bota, tá meio melado demais. Na hora que você bota, já dá um... Só de encostar. Duas coisas que é engraçada. Quando você encosta, já peida. E quando você tá, às vezes, fazendo o frango assado, você vai bombando de cima pra baixo e vai enchendo de ar, xoxota, né? Aí fica... Aí você tira a rola e faz... Verdade. Aí a mulher fala, foi pela frente, viu? Porque a mulher nunca peida, né? Aí ele ajeitou... Na hora que ele... Ele falou, a gente, velho, eu tava lá ainda não, nem botei. Ela ajeitou, ele começou. Chegou no meio da curva, velho. Prendeu a respiração e começou a bater porta. Peitou, ó. Perdeu. Aí chegou em casa, a menina. E aí, mãe, como foi? O que foi, mãe? Perdeu o fôlego? Aí vem descendo as escadas. A velha, mãe da mãe. 92 anos de idade. Morta de um lado, de um derrame que deu. Morta de um lado, de um derrame que deu. Morta de um lado, cara. Com aquelas camisolas que velho usa, sabe? Branca. Com aquelas rendinhas em volta, uma mancha de mijo na frente. Ela, o que é que foi? A boquinha torta do derrame. O que é que foi? Foi, nada não, vó. Foi, logo ano, prometeu o tapete pra gente. Tu dá o compreensivo do tapete. Você pensa, eu vou lá. Fala, não vá não, vó. Ele tem uma rola preta desse tamanho. E a mãe, tem uma curva. Que é essa da curva. A velha falou, eu vou lá porque eu não aguento mais me masturbar com uma Coca-Cola de 3 litros, não. Tá, pô. Foi a velha. Uma hora, nada. Duas horas, três horas. Depois, a minha olhou pela janela, falou, espia mãe como a vó é danada. Não vem vindo com o tapete embaixo do braço. Não acredito, não. Minha vida, a velha. Na hora que ela entrou, todo mundo, ei, vó, ganhou. Ela falou, ganhei. Foi nada. Eu trouxe pra lavar. Eu me caguei todinha. E filha do tapete. Caralho. Morta de um lado. Isso é piada, mas que puta história, né? Isso no show, conta em 15 minutos. Você faz, eu faço, aí eu faço um negão andando de lado com slow motion. Vai longe. E aí, você vê, eu faço o show, isso aqui eu conto, essa piada eu peguei do Rossini Macedo, do Tonho dos Coros, que aliás, quando tiver, vocês podem trazer, é muito bom também. Ele sempre indica. E eu peguei essa piada dele faz muito tempo, eu conto isso há muito tempo, ele já contava e conta também. Cara, que maravilhoso isso. E é uma puta história, e isso aí é um stand-up. Se você for quem não conhece, faz. Isso é stand-up? Não, isso é uma piada. Mas dá pra... É, mas só aí que você vai, coloca os floreios, que é o negócio do pau do cara. É, porque essa parada do lado morto, essas coisas aí. É meu, é seu. Essa aí foi a coisa que eu coloquei. Nossa, mano. É muito bom, né? Ah, obrigado, eu gosto de piada assim, mano. Piada suja, né? Sabe a do cara que chegou na zona? Essa também é boa. Qual? O cara chegou na mão do céu até novo. Chegou na zona, bateu na porta, saiu o cafetão, falou que vim comer arrozinha. Falei, mas rosinha é nossa puta mais cara. Falei, mil real, dá pra comer ela? Falei, rapaz, mil real? Dá, subiu no quarto. Bora, rosinha, bora, que eu tô cheio de tesão. Meteu o rolo, meteu o rolo, meteu o rolo, meteu o rolo. Nossa, que tesão gostoso. Por que que o senhor não apaga a luz e chupa? Falei, eu não, deve tá quente pra caralho essa desgraça. Aí, foi-se embora, gozou, foi-se embora. No outro dia, ele chegou mais cedo, vim comer arrozinha de novo. O rapaz falou, rapaz, é a nossa puta mais cara. Falei, mil real. Dá pra comer ela de novo? Falei, rapaz, mil real, você come até o rapaz do OBS ali. Mil real, come sim. Aí, ela subiu, bora, rosinha, bora, acorda, que eu tô com mais tesão de ontem. Chegou, toma e rola, 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 pá, gozou. Foi-se embora. Terceiro dia, ele chegou quatro e meia da manhã, bicho. Falei, bora, eu vim comer arrozinha bem rapidinho, porque amanhã eu tenho que ir embora, eu vou pegar meu ônibus pra cidade que eu moro. Falei, então, bora. Mil reais, chegou, bora, rosinha, acorde. Bora foder, mas acorde. Fiquei dormindo da cadeia. Aí, é expulso de reagem de tudo. Ô, bocura. Bora, 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 acorde. Ela acordou. Aí já três seguidas, já tava casada, né? Abriu a perna, falou, toma, come aí essa merda. Ele chegou, botou, foi aquela história. Três pedaladas, já abriu a sanguinha. Pei, pei, pei. Ô, gozada boa. Obrigado, viu, meu amor? Tô indo embora, foi botando o chapéu, falou, calma. Primeiro fala o seu nome, a cidade onde o senhor é. Falei, meu nome é Antenor e eu sou de Pedra Branca, no interior do Ceará. Ela falou, ô, coincidência grande. Minha mãe também é de lá. Falei, eu sei. Eu sou o vizinho dela e ela que pediu pra lhe trazer três mil reais em dinheiro aqui. Nossa! Caramba, puta puta, mano. Essa foi fada, essa foi fada. Eu sou o teu server. Eu sou o qual. Eu sou o meu canal.